Energia e axé, a roda vai começar Esquivarte de Luanda que chegou para jogar Energia e axé, a roda vai começar Esquivarte de Luanda que chegou para jogar Na maré, na maré, na maré eu vou Vou vadear Na maré, na maré, na maré eu vou Vou vadear Na maré, na maré, na maré eu vou Vou vadear Na maré, na maré, na maré eu vou Vou vadear A roda vai começar, ioiô A roda vai começar, iaiá Na batida do meu cunga Quero ver quem vai jogar A roda vai começar, ioiô A roda vai começar, iaiá Na batida do meu cunga Quero ver quem vai jogar Viajando pelo mundo Perimbal quem me levou No mundo da capoeira Encontrei meu grande amor Viajando pelo mundo Viajando pelo mundo Perimbal quem me levou No mundo da capoeira Encontrei meu grande amor Deus é o caminho É a salvação Pode botar fé no que diz esse refrão Deus é o caminho É a salvação Pode botar fé no que diz esse refrão O maior é Deus, é Deus 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 10 anos de foda vermelha não é brincadeira Exemplo de vida é um bom mestre, um bom capoeira 10 anos de foda vermelha não é brincadeira Exemplo de vida é um bom mestre, um bom capoeira Besouro preto de magangá Corpo fechado não é fácil de pegar o besouro Besouro preto de magangá Corpo fechado não é fácil de pegar Ei, besouro preto de magangá Corpo fechado não é fácil de pegar o besouro Besouro preto de magangá Corpo fechado não é fácil de pegar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá pra você ver Jogo de capoeira e também maculelê Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá pra você ver Eu vou a Bahia, histórias eu vou buscar Na roda de domingo, barracão de Valdemar Eu vou a Bahia, histórias eu vou buscar Na roda de domingo, barracão de Valdemar De valentia nada valeu mandinga Correu besouro no estado da Bahia De valentia nada valeu mandinga Correu besouro no estado da Bahia Ei, camaleão Olha, muda o jogo, muda a cadência Conforme a razão Ei, camaleão Olha, muda o jogo, muda a cadência Conforme a razão Boiadeiro foi pro mato Procura sua boiada E foi Boiadeiro foi pro mato Procura sua boiada Por onde vou, meu mestre vou estar Por onde vou, meu mestre vou estar Não importa o caminho, nem o que vamos passar Na tristeza ou na alegria Sempre juntos vamos estar Por onde vou, meu mestre vou estar Por onde vou, meu mestre vou estar Capoeira, din 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 Capoeira, din 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 Don, don, don Capoeira, din 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 Capoeira, din 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 Don, don, don Ei, aluno ingrato Que um dia vai querer voltar Aqui não te cabe mais Aqui não é o seu lugar, é amor Ei, aluno ingrato Que um dia vai querer voltar Ei, aluno ingrato Que um dia vai querer voltar Aqui não te cabe mais Aqui não é o seu lugar, é amor Ei, aluno ingrato Que um dia vai querer voltar Ei, aluno ingrato Que um dia vai querer voltar O navio partiu de Luanda 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 Tem gente querendo colher o que não plantou Tem gente querendo colher o que não plantou Tem gente que conta histórias Tem gente buscando suas glórias Tem gente querendo colher o que não plantou Tem gente querendo colher o que não plantou Tem gente querendo colher o que não plantou Tem gente que conta histórias. E Glória! Quando tocar o berimbau, já pode abaixar, me chamar pra jogar. Quando tocar o berimbau, já pode alocar, me chamar pra jogar. Música Vai você, vai você, joga menino que eu quero aprender. Música Vai você, vai você, vai você Lá vai viola Que a cintura do negro, cintura de mola Lá vai viola Oi viola meu bem, não é viola Capoeira ligeira não é angola Lá vai viola Bate, bate no batuque Oi bate, quero ver bater Oi bate, bate no batuque Oi bate, quero ver bater Tu quer moleque, moleque é tu Mas tu quer moleque, moleque é tu Sai, sai, cantare Todo mal vem a cá, vem a ver Sai, sai, cantare Todo mal vem a cá, vem a ver Sai, sai, cantare Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Ei olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Queba, 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 que Cantoria muito boa, foi aqui no meu terreiro Só convidei nego bamba, cantador e mandingueiro Paraná Paraná, 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 Paraná Puxa, puxa, leva, leva, ai 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 jogou pra cima de mim Paraná Paraná, Paraná, Paraná Lá no pé daquele morro tem um pé de pica-pau Vou jogando a capoeira no bater do berimbau, Paraná Paraná, 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 Paraná Paraná, 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 Gua, Paraná Paraná, 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 Paraná Quem não sabe não ensina, Paraná, deixa quem sabe ensinar, Paraná Paraná, 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 Paraná Contra mandinho de mal olhado, Paraná, carrego meu patuado, Paraná Paraná, 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 Paraná Minha casa é muito longe, foi lá e eu aqui, Paraná Paraná, 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 Paraná Lá no pé daquele morro tem um pé de jatobá Vou jogando a capoeira angola e regional, Paraná Paraná, 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 Paraná Você pensa que é esperto, lagartixa sabe mais Ela sobe na parede, oi coisa que você não faz, Paraná Paraná, 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 Paraná O ipê de uma cidade, ai, 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 é um morro e uma favela, Paraná Paraná, 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 Paraná A minha mãe tá até cidade, mas só quem mora gosta dela, Paraná Paraná, 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 Paraná Paraná, Paranáê, Paranáê, Paraná Vou-me embora enquanto é cedo, Paraná Que a noite eu tenho medo, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Paranáê, Paraná, Paraná, Paranáê, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná A cantiga é bonita, Paraná Para quem sabe cantar, Paraná Mas a rima é bonita, para quem sabe é rima, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Menino escute agora ou teste muita atenção Menino já tá cantando, meu nome é seu dentão, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Vou-me embora, vou-me embora, Paraná Já tenho que sair, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Cuidei de uma cama, Paraná é um homem e uma mulher, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Todo mundo tá rimando, ai, 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 pra trás eu não fico Olha, eu vou apresentar, Paraná Olha aí, eu sou o Tico Paraná E esse é o primeiro CD Esquivacho de Luanda e Amigos Gostaria de agradecer primeiramente a Deus Pela capacidade que me desse de concorro, tocar e cantar Aos meus amigos que participaram desse trabalho Mestre Dentão, Contra Mestre Coromado, Contra Mestre Bambu Professor Correio, Professor Galo, Professor Larim, Professor Ziel Instrutor Guerreiro, Instrutor Jacaré Graduado Escalomânia, Graduado Grilo, Estagiário Coruja Monitora Dalila, Monitor Megatron Aos alunos Rian, Raí, Cauã e Ceará Ao técnico de gravação Eduardo Garrido E a empresa Agita Som E a mixagem Sérgio Garrido Achei